Ah, pra mim ele foi uma coisa muito especial na minha vida, né? A gente não viveu junto, porque meu pai não deu permissão, né? Penso muito nele ainda, assim, quando eu tô sozinha, eu penso muito nele. Às vezes imagina, ah, se ele estivesse do meu lado agora. Até hoje eu não fui feliz no amor. Se tanta gente se conhece todos os dias, o que faz com que o encontro entre duas pessoas seja algo especial. Porque às vezes, alguém nos causa uma impressão tão marcante que mesmo depois de anos, não conseguimos esquecer. Uns chamam de amor à primeira vista, outros de destino, paixão. Eram os anos 70. Caramelita só tinha 13 anos e trabalhava na roça no Paraná, quando conheceu Rubens. A partir daquele instante, algo mudou profundamente no coração de Carmelita e no de Rubens. Logo de cara, ele me encarou, e eu encarei também, né? Aí eu comentei com a minha irmã, falei, nossa, parece que eu gostei desse moço. Aí a focinha dela perguntou, você conhece o pai, você sabe como que o pai é, né? Carmelita! Carmelita ficou tão impressionada com Rubens, que sua família não demorou a adivinhar que o motivo de tanta euforia era uma nova paixão. A vizinha veio falar pra mim, que aquele moço tinha gostado de mim e tal, né? Se a gente podia ir lá buscar água, não pegar água, a gente ia se encontrar. Falar pro meu pai, ô pai, tô com sede, vou tomar água. E ele brigava comigo, falava assim, mas tanto você toma água, né? Falei, não, pai, mas eu tô com sede, né? Eu vou ali rapidinho beber água. Tá bom, vai lá. Tá bom? Vai, filha. Você vai beber água de novo? Quando Carmelita diz que vai novamente beber água, seu pai, Onofre, desconfia que o interesse dela vá além da sede no meio da roça e se preocupa com a possibilidade de sua filha, ainda tão jovem, se envolver com um rapaz. Eu não tô gostando desse negócio da filha beber água toda hora, não, viu? Ela tá assim, rabichando aquele rapazinho lá, não é não? Dona Maria, a mãe de Carmelita, tranquiliza o marido, dizendo que seja o que for, não passa de empolgação adolescente. Gostante disso, não. Dona de uma personalidade forte e decidida, Carmelita faz o que pode para atrair a atenção de Rubens. Mas cada vez que ele vence a timidez e se aproxima, Carmelita se afasta, ameaçando contar tudo para seus pais. Naquela época, né, os pais, como eram as pessoas muito bravas, só da gente conversar, já achava que podia engravidar e se beijar, se era pior ainda. Mais uma tarde, Carmelita e Rubens, envolvidos no calor, não percebem que seu Onofre, o pai de Carmelita, se aproxima. Eu tava sentada na sacada, conversando com o Rubens ali, aconteceu, né, um beijo, aquele beijo, aí eu senti calor, eu senti paixão, senti tudo, certo? Aquele medo, falei, ah, esse foi do beijo, será que eu vou perder ele? Será que ele vai ficar comigo? Será que ele vai ficar comigo pra sempre? Agora ele me beijou. E nisso meu pai chega. Ela só desperta do seu transe quando o Rubens percebe que seu Onofre está perto e então disfarçam. Então, esse é... Mas e o que é que tá acontecendo aqui? Aí meu pai fez eu passar pra dentro e tocou ele de lá. Ele tá meio bonito pra mim, pai. Ah, menina, chapa pra dentro. Vai, desça aí. Vai pra dentro, ô, menina. O que você tá fazendo? Carmelita, para! O que você tá fazendo na minha casa ainda? O que você tá fazendo na minha casa, rapaz? Ah! Ô, Carmelita! Nossa, ô, Carmelita, agora é eu do ser! Para! Ô, menina! Eu quero falar com você agora! Me puxava pelos cabelos e fazia passar pra dentro. Aí não podia sair nem pra fora mais. Aí era castigo total. Rubens, sabendo que jamais terá aprovação do pai de Carmelita, tem a ideia de fugir com ela do sítio para viver em um grande amor. Ô, Carmelita, quero te falar uma coisa muito séria. Olha, eu sei que seu pai não gosta de mim. E não vai dar pra gente continuar vivendo assim. A gente tem que fugir. Vamos! Carmelita sai de casa enquanto seus pais e irmãos dormem e se encontra com Rubens no meio da estrada. No horário marcado, a caminhonete passa. Eles embarcam e somem na estrada. Essa atitude iria mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Ai, eu senti medo, mas eu senti medo, mas eu não queria perder ele. Se eu não fugisse, eu ia perder ele, né? Ele ia embora sozinho. Aí foi onde que eu juntei as roupas e fiz a trouxa e joguei pela janela e pulei. E entrei numa perua e fui embora. Mesmo escondidos na casa da mãe de Rubens, Carmelita e Rubens viviam seu amor proibido. Carmelita passa mal e tem enjôos. Um médico dá o diagnóstico. Não se preocupem, isso é só um caso clássico de gravidez. Meus parabéns. A dona Carmelita vai ser mamãe. Aí eu falei assim, agora ele não larga de mim, agora ele não vai me abandonar nunca, né? Porque agora eu tô grávida, tô esperando um filho dele e tal, né? Isso foi num dia, né? No dia seguinte já veio, né? Uma felicidade num dia e a tristeza no outro, né? Grávida. Carmelita continua sem dar notícias à sua família. Até que um dia foram surpreendidos pelo pai de Carmelita, que veio ao encontro deles. E não estava sozinho. É aqui, ó. É aqui. Eu tenho certeza que minha filha tá aí dentro. Pode entrar. Pode entrar. Pode invadir. Aí foi um dia à noite, meu pai apareceu em casa, na casa da mãe do Rubens, né? E brigando, xingando, né? E tinha que levar eu embora junto com os policiais, não podia fazer nada, né? Arrastou eu, botou dentro do carro, me levou embora. Aí, depois desse dia aí, nunca mais eu vi o Rubens. Depois disso, Carmelita voltou a morar com seus pais. Rubens mandava cartas. Mas seu Onofre as rasgava e proibia qualquer contato com Rubens. Eu já não falei que eu não quero saber de cartas desse vagabundo aqui em casa? Olha aqui. Vai acabar com isso. Chega com isso, tá legal? Chega! Aí, depois da separação, ele mandava muitas cartas pra mim, né? Aí, sempre algumas cartas eu conseguia ler escondido, né? Mas teve um dia, eu tava lendo uma carta dele. Meu pai chegou na hora. Meu pai tomou a carta, rasgou, né? E brigou comigo, né? Ele não podia me bater porque eu tava grávida, né? Porque se não, se eu não tivesse grávida, eu teria apanhado. Hoje, Carmelita quer saber por onde anda Rubens. Será que existe alguma chance de tentar novamente viver um grande amor? Qual será a reação dele ao conhecer a filha, que tem 30 anos? Você vê, todos esses anos, eles passaram 30 anos, né? Mas eu nunca desisti nem de pensar nele e sempre ela cobrando do pai dela pra mim. Sempre falando que eu quero conhecer meu pai. Eu ca討s o meu pai pra mim. аци Эf7